Música 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 Pode dar uma volta lá na mata do sapé Onde mora o papamé Por não ia cair fora que o gato fora de hora Faz visita no fuleiro, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora Música Mas se interna noiva viu a carreira que eu levei Nos caminhos de passeio, quase morro de vitário Coisa danada, com mania de valente Vem em pé do meu terreiro Pra morte, me vergonha, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora Música Eu vou pegar a carabina, eu vou calçado de budina Pra cobra não me morder que não é de hoje nem de ontem Que o bicho vem no terreiro pra morte me envergonhar Mas hoje em dia que pode ter na certeza Nem que peça a baronesa que hoje eu vou lhe matar É no pé do lajeiro Aonde a onça mora, é no pé do lajeiro Aonde a onça mora Música Música A onça vinha sempre ali beber água Música 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 O homem também é Música Os dois topavam Música Lago da onça Lago da onça Música